Ibiratair, Ibir, Primeira cena a ser Do beijo de ara em ti, Chegou o mundo de florescer Eje, meje, meje em luz E mira brilha no ar Coro vermelho e azul Por sobre o virgem rosar É rosa, gente, é razão É rosa, umbilical Inspira, sal, criação Botira, flor, animal Ibiratair, Ibir, Segunda cena, crescer Ferir o espaço e abrir A cor primal de mulher Figura, cor, rotação, calor, janela Pombal, palmeira, morro, capi, moreno Ponte, areal, retina, boca, prazer Compasso, vento, casal Descanso, livre, lazer Loucura, vida real Ibiratair, Ibiratair, Ibiratair Terceira cena, saber Que o índio que vive em ti É um lado mago em teu ser Se vim dos Camaiura Ou das missões Guarani Nasci pra ti meu lugar Nação doente de Tupi Por isso vou me curar Da algema dentro de mim Por isso vou encontrar A gema dentro de mim Ibiratair, Ibiratair, Ibiratair A quarta cena é mostrar O que há de pedra no ar Criança em frente ao pilar Imaginando o seu mar O mastro imenso navio A vela, o vento a subiu É cara velha ao do mar Até de novo acordar Pro que há de podre no chão Pro que há de pedra no ar Ibiratair, Ibiratair A quarta cena é sofrer Ibiratair, Ibiratair, Ibiratair A quarta cena é esperada Fui companheira dos sós Fui protetora das leis Fui braço amigo de avós Até ao rei perdurei Hoje faminta de sorrer Como um cachorro vadio Se arrasta inchado meu pé Por chãos de fogo e de frio Ibiratair, Ibiratair, Ibiratair A sexta cena é esperada No céu branqueira, Xassi A taler beija no mar Vislumbre claro, versão A rei de meu pai que luz Como se um trecho de chão Se arquece em asas azuis Dobrando a lua no céu Pra levulhar sobre o mal E o justo império de Ibir Chegasse ao mundo afinal Ibiratair, 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 Ibiratair Pé dentro do ano 2000 No centro-sol do Brasil Aos sete dias do mês, dia azul de Leão Ibiratair, 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 I Tchau. Tchau.